O que que eu te falei? Agora eu vou te ensinar uma lição. Eu falei... Pra você! Não ir! Pra academia! A culpa é sua! Para! Eu nem fui pra academia! Isso é pra você aprender! Eu nem fui! Eu coloquei a roupa, mas eu não fui! Mas eu falei que não era pra ir! Quer tomar outra surra? Depois a culpa é minha! Depois eu que sou o ruim! Eu tô indo pro banho! E se você vim, eu quebro você! Ai! Não aguento mais! Ai! Mãe! Oi, filha! Eu não aguento mais, mãe! Ele tá me batendo de novo! Eu só coloquei a roupa da academia pra tentar conversar com ele! De novo essa história? Eu já falei pra você, você tem que controlar seu marido! Como que eu vou controlar ele? Eu não tenho força pra lidar com ele! Ai, também me batia! E nem por isso eu larguei dele! Você nem vende de aparecer aqui na porta de casa, viu? Senão quem vai bater, você sou eu! Cuida do seu marido! Do seu casamento! Mãe! Mãe! Por favor, me escuta, me ajuda! Eu não tenho pra onde ir, mãe! O que que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso aceitar isso mais! Ele tá no banho! O que que eu preciso aproveitar? Só o que eu preciso! Eu só quero ir embora aqui! Alguns meses depois, quantas vezes nos diminuímos aceitando que um homem venha nos dizer o que devemos ou não fazer! Deixamos todos nossos sonhos de lado para viver e cuidar integral da casa, dos filhos e, quando percebemos, nem nossa liberdade temos mais! Estamos em um relacionamento tóxico, abusivo e agressivo! Não aceite, no primeiro sinal, já dê um basta! Você tem o seu valor, se ame, se valorize! E mesmo que tenha que começar tudo do zero, comece! Mas não aceite ser tratada mal, nunca!